Em Chaimel, Mel Chaimel ou Chaimeleco? É quando o re... é quando... é quando... Em Chaimel é uma antiga técnica construtiva, na qual uma estrutura em madeiras encaixadas tem seus vãos preenchidos com tijolos ou taipa. Conjunto de estacas e caibros que sustentam as divisões da estrutura da casa, podendo ou não ficar aparente na fachada. Possível de ser encontrado no Brasil, nas cidades de colonização alemã, como Blumenau e Pomerode. Já o Nel Chaimel é uma releitura do Em Chaimel, trazendo na edificação marcas que lembram a sua antiga técnica, como ocorreu nos bancos Safra e no banco CCB, bem como no Financial Center Nel Marketing, todos em Blumenau. Também podemos chamar de Nel Chaimel as edificações que tentam imitar o resultado estético final da antiga técnica, como este conjunto de edificações do Parque Vila Germânica, em Blumenau. Já o Em Chaimel é uma tentativa frustrada de Nel Chaimel, como ocorreu nestas obras, onde o melhor era não ter feito nada mesmo. Uma curiosidade. No meio do século XX, ter uma casa em Chaimel era considerado sinal de pobreza, e por esse motivo, várias edificações destas no Brasil tiveram suas fachadas rebocadas, para tentar esconder a antiga técnica. Gostou do vídeo? Se inscreva no nosso canal e até a próxima!